Em algum lugar no oceano Em algum lugar no fundo da cama Eu posso ver meu coração flutuando Deslizando lentamente, deslizando E não há luz brilhando Não há como me resgatar Eu posso ver meu barco queimando Sumindo, sumindo E nós apenas nos perdemos Caímos em algo muito mais profundo do que nós Dor Dor Vamos esperar por um momento Ficaremos apenas por um segundo Fique E acredite na emoção Não está sumindo, sumindo E nós apenas nos perdemos Caímos em algo muito mais profundo do que nós Dor Dor Fique Fique Legenda Adriana Zanotto